Eu vou a pele que cura e perguntei o que nos liberta E vamos para a nossa ferida E nos curando, e nos rindo E nós vamos se organizar no que é a pele E nós vamos ter tudo, e vamos ter gente E nós vamos ter as vidas E mesmo aqui é a nossa sede E mesmo aqui é a nossa ponte Ai, Senhor, Deus, 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 Deus E quando chegai contigo O meu coração é feliz Chamado de meu amor Tu és mais velho Obrigado, obrigada Vem da casa dele E quando eu termino A tua coração Hoje à noite A tua coração E se a gente é Segurado em Deus A tua coração é Mas o meu coração é Tu faz mal em línguas Tu faz mal em línguas E quando eu tenho que sentir E quando eu tenho que sentir É a tua coração A tua coração é desfavimentação Ó o fome, ó o fome E depois a cegada A fome, a cede E recebe a dor E a tua coração Eu não desisto Senhor Senhor E é o teu poder E o teu amor E a tua coração é desfavimentação A tua coração é desfavimentação O amor de Deus E o amor de Deus Passar de amor E o amor vai sobrar Pois reba a minha glória O amor de Deus Amém. 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 Amém.